Vireme sacando Vireme Play Chega Troca ou azar Troca Não pode cair, não pode cair O que aconteceu? Seca essa mão aí Virei então a zero Troca ou iguais Vamos Vamos Troca, dois alunos Troca, dois alunos Troca, dois alunos Troca, dois alunos Ele não conseguiu sair Ele entrou na batida dele Troca, dois alunos Esquerda, três a dois Troca, três a três Troca, dois alunos 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 Boa, Guilherme. 5, 3. Direita. B, 3. Direita. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.